Música Foi o agente André Cury o responsável por levar ao Cruzeiro a proposta de 5 milhões de reais do Atlético Paranaense pelos direitos econômicos de Renato Kaiser. O atacante estava emprestado ao Atlético Goianiense e poderia assinar pré-contrato com o Furacão já neste mês, uma vez que tem vínculo com a Raposa até março de 2021. O Cruzeiro encontrou alguma dificuldade para finalizar o negócio em função da resistência apresentada inicialmente pelo Atlético Goianiense, que gostaria de seguir com o atacante. A Raposa precisou acionar o CNRD para garantir seus direitos. O Dragão tinha prioridade na compra dos direitos, mas não conseguiu convencer Kaiser a permanecer, mesmo oferecendo luvas de 1 milhão de reais. Pela transferência, o Cruzeiro receberá cerca de 3,5 milhões de reais, 70% do montante. Parte do dinheiro, no entanto, já foi bloqueado pela justiça, em decisão que cabe recurso. Essa é uma reaproximação do empresário com o Cruzeiro. No início do ano, ele se desentendeu com o conselho gestor, que administrou o clube por seis meses após a renúncia do ex-presidente Wagner Pires de Sá, em dezembro de 2019. Se inscreve no canal